Aqui na província de Lucca, região de Toscana, Itália, e olha ali a estátua do Giuseppe Garibaldi. Dia lindo aqui, sob o sol de Toscana, e olha como é preservada a cidade, gente. É uma das poucas cidades que não se envolveu em guerra, né? Isso é raro aqui na Itália, está perfeito, tudo intacto.